Eu acho que é importante a gente falar das telas, né? Porque existe um grande mito de que o excesso de telas está causando autismo virtual, se tem falado muito em autismo virtual. E aí? E aí, Maíra? O que tu acha? Você que é a profissional aqui, eu... Explica o que se fala primeiro, qual é o mito aí. Agora tem um diagnóstico novo, que é autismo virtual, que veio principalmente depois da pandemia, que as crianças ficaram trancadas em casa, com menos estímulos e tela o tempo todo. Primeiro, a gente precisa entender que tela é um crime para o cérebro da criança, é um crime. A gente vê crianças hoje em restaurante, em diversos lugares, todo mundo com o seu iPadzinho, aquele que tem os dois bracinhos do lado, assim, ó. Todas as crianças. Porque, senão, os pais não conseguem comer. Sim, os pais não conseguem comer, né? Meu filho de dois anos vai comigo em todos os lugares, e sim, porque eu preciso criar ele, ir para criar ele. Ele precisa saber se portar no restaurante, não precisa interagir, estar presente de verdade ali, né? Exatamente, exatamente. Então, daqui uns anos, a gente ver uma criança com essa tela na frente, vai ser tão grave quanto a gente ver uma criança com um cigarro na mão. Então, assim, é uma coisa muito grave para o cérebro. Por quê? Porque a criança libera muita dopamina com aqueles vídeos. Muita dopamina. E ela não consegue absorver essa dopamina toda, que é esse neurotransmissor do prazer, da excitação, e acaba ficando muito desregulada. Então, tem alterações no sono, tem alterações de vários tipos, além de não saber e ter mais dificuldade de lidar com frustração, de não conseguir lidar com limite. E como é que você vai lidar com frustração, com sentimentos, o seu cérebro está a mil, né? É. E é opositor a aprender relações sociais, como se portar em restaurante, como ter limites, como não controlar as coisas, porque no iPad você controla tudo, você fica voltando os vídeos. Fora que, por exemplo, quando baixa o nível de excitação de um vídeo, a criança já vai lá e troca, e já vai para outro, e já vai para outro, e já vai para outro. Então, é muito sério, muito grave isso, principalmente para os autistas, porque é antagônico ao que a gente quer desenvolver nas crianças, que é a socialização, que é limite, que é flexibilidade mental. E as telas, elas viciam essa quantidade de dopamina, é muito semelhante à quantidade que se libera com drogas psicotivas pesadas, crack, cocaína. É bom se falar isso, porque vou dar uma diminuída mesmo, eu não tinha pensado nisso em restaurante, por exemplo, e tal. Porque é um sossego para os pais. Não, quando está viajando, né, no banco de trás. Nossa, é. Se não, a criança fica aí, já chegou? Sim. Mas isso faz parte do papel de pai e mãe, faz parte do se sentir entediado, isso tudo faz, a criança precisa saber, precisa viver com aquilo. Porque as telas, elas viciam muito nós, pais. Claro. Porque, cara, é muito bom para a gente, você consegue fazer outra coisa da vida, enquanto o teu filho está nas telas, sabe? Então, ela é muito viciante para a gente dar para a criança. E se a criança não está com tela, você tem que ser o entretenimento, e isso é muito exaustivo, é muito cansativo, é chato e tudo mais. Então, essa exposição às telas, elas trazem muita dificuldade em fazer outras coisas, porque a criança não vai achar nenhuma graça num bloquinho de madeira para empilhar com você. Não vai achar nenhuma graça em jogar um jogo da memória, que é super parado, que é super entediante, que não brilha, que não pula, que não toca música, que não é super, hiper, ultra estimulante e excitante quanto o joguinho. Então, todo o resto perde a graça. Adolescentes, quando, algumas pesquisas mostram que quando são retirados da exposição de telas, eles têm sintomas muito semelhantes a da abstinência de drogas. Nossa. Eles não veem graça em mais nada, cara. Então, cortar assim, ó, total, quando usar, usar 15 minutos de manhã, 15 à noite, um pouquinho, sempre junto, monitorando as crianças, sempre usando aquilo para discutir temas, para discutir os jogos. Ah, mas o meu filho aprendeu a falar algumas palavrinhas ali, aprendeu a falar algumas palavrinhas em inglês, aprendeu a falar algumas coisinhas, mas ele não está usando isso com função, porque a função da fala é a comunicação, não adianta ele aprender a falar e ficar falando aleatório, sozinho, é a troca, é a comunicação que importa. Então, esse é um ponto, né, então tirar de todas as crianças de modo geral, isso é muito grave. E um outro ponto é a gente pensar que a criança já tem uma predisposição para desenvolver o autismo, e aí ela tem menos estímulos que ajudam no desenvolvimento dela. Então, ela acaba tendo sintomas de dificuldade de socialização, de comunicação, mais agravados, mas a tela, ela não causa autismo. É uma criança que tem autismo e que acaba tendo seus sintomas agravados. Então, existe esse mito de que... Não existe autismo virtual. Autismo virtual, tá? Não, não existe, isso não existe. Mas pode agravar. Exato. Mas pra quem não tem autismo, leva a um problema de socialização que não é autismo, é outra coisa. É a criança não aceitar um não, não aceitar a vida que é sem graça de vez em quando. A criança dorme mal, tem muita gente que me procura pra falar, meu filho é muito agitado, dorme mal. Aí eu perguntei qual que é a rotina dele, assim, ah, ele chega em casa da escola, ele fica assistindo até a hora de dormir. Aí não rola, né? Aí não vai rolar. Tem que ficar mais escuro, né? Isso aí, isso aí mesmo, exatamente. Então, é uma questão super complexa, assim, pro cérebro é realmente um veneno. E é muito difícil de tirar. Muito difícil, porque você não consegue. A criança fica agitada e fica desesperada por aquilo e fica, ah, bom, tenta tirar da gente, né? Exato. Você fica entediado, você já vai lá e saca o celular. Esse é outro ponto. A gente também precisa dar um modelo adequado pra criança. Você deve ver você. Ele vai querer também. É claro, não adianta, desliga isso aí, vai fazer alguma coisa, vai brincar com a bola ali, você ali no seu celular. É complicado, porque, por outro lado, a tecnologia também ajuda muito as pessoas autistas, né? Então, a questão do excesso, que é um problema, é a questão de ser uma criança também, que está em desenvolvimento, é complicado. Mas, por exemplo, a gente é muito sozinho, né? Assim, a solidão é uma coisa muito presente no espectro autista. E quando você tem os recursos que a tecnologia te oferece de conhecer outras pessoas, se conectar com pessoas parecidas com você, ela vem como uma aliada também, né? Porque você se sente menos sozinho, menos um ET, menos excluído. Mas aí você está usando como um recurso para a socialização. Exato, é. Se eu falo, a tecnologia, ela tem vários problemas associados, né? Com certeza. Mas também tem esses pontos que são muito positivos, de conectar pessoas que têm interesses parecidos com os seus, e você se sentir menos solitário, né? É, dá para usar também para comunicação, para troca de figuras, comunicação alternativa, dá para usar para um outro. A gente comentou no começo, né? Que nem todo autista é oralizado, né? Ele é verbal, muitas vezes, mas ele não se comunica através da fala que a gente conhece. Como que é, às vezes? Então, por exemplo, a pessoa sabe, até muitas vezes ela sabe falar, né? Mas ela prefere não falar, porque causa um desconforto, né? É a Carol Souza, né? A Carol Souza do Autistando. Ah, ela é uma outra. Ela é uma autista, ela sabe falar, ela é oralizada, mas ela prefere não falar, porque causa um desgaste muito grande nela. Então, ela usa comunicação alternativa aumentativa, que são aplicativos que reproduzem a fala por ela. Então, você vê que a tecnologia também, ela é uma grande aliada para pessoas autistas quando bem usada, né? Quando aplicada com uma função, como a Mayra falou, né? Você pode, por exemplo, usar a comunicação alternativa para tudo, assim, você hoje em dia, né? Você pode ir em um restaurante, utilizar, você pode utilizar uma faculdade. Então, ela permitiu que muitos autistas que antes viviam em isolamento, por ter essa dificuldade da comunicação, permitiu que eles pudessem se expressar de alguma forma, né? Ir para o mundo, falar o que eles pensam da forma que eles conseguem se sentem mais confortáveis, né? Sem serem cobrados, assim, não? Você tem que fazer desse jeito, porque é desse jeito que a sociedade quer, né? É, tem que falar, tem que falar. Não, às vezes, muitas mães me perguntam, meu filho tem atraso de fala, será que ele vai falar um dia? E não posso prometer isso, porque às vezes não. A questão é você trabalhar para que isso esteja tudo bem para você. Não colocar naquela criança a expectativa, né? E deixar claro que caso ela não fale, foi uma frustração para você. Porque isso é muito difícil de lidar, né? Esse peso que as pessoas autistas carregam de se sentirem inadequadas, de se sentirem menos, de se sentirem... O patinho feio da família é muito ruim, né? Então, acho que acima de pensar, ah, será que meu filho um dia vai falar? Deveria ser, será que meu filho se sente acolhido por mim? Será que meu filho se sente feliz sendo quem ele é? Porque acho que isso é o mais importante. Às vezes, as pessoas autistas, elas não vão suprir as expectativas da sociedade. E deveria estar tudo bem. Ai, separa esse trecho que eu quero postar no YouTube. Eu gostei, muito lindo. Todos os filhos vão frustrar. Todos os filhos nunca vão ser o que a gente... Exato, porque as expectativas são dos pais, né? É muito difícil você colocar as suas expectativas no outro, né? É um grande aprendizado para os pais ter um filho autista, porque é você entender que não é justo com aquela pessoa você colocar as suas expectativas em cima dela, né? Ela vai ser ela. E é isso, e deveria estar tudo bem. Mas muitas vezes não está, né? Os pais se frustram, sofrem muito, se culpam muito, as mães se culpam muito, né? As mães carregam uma carga muito grande. Música 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 Legenda Adriana Zanotto